Olá, tudo bem? Ei! Vamos lá, pessoal, só para a música de como a gente só vai lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Amém.